New Holland apresenta Agro, a digital do Brasil. A maior capital econômica do país virou palco para a grandiosidade de todos os produtores que movimentam a nação. Uma ação para dar visibilidade e valorizar quem faz o agro brasileiro. E, mais uma vez, marcar a cidade com a nossa identidade. Que somos líderes mundiais na produção de diversas culturas. Somos uma das maiores potências agrícolas do mundo. Somos o agro, a digital do Brasil. Olá, boa tarde a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. No ar, o nosso boletim do mercado do boi. Uma situação bastante complicada para o pecuarista que está vendo a cada dia mais pressão sobre a rouba do boi gordo sendo imposta. Eu converso hoje com o Felipe Fabri, analista de mercado lá da Scott Consultoria. O Felipe estava vendo nos gráficos para a gente. Chegou à conclusão de que em São Paulo, nesse valor dos R$230, R$235, considerando o boi China, estamos negociando em São Paulo no menor patamar de preços desde julho de 2020. É isso mesmo, Felipe. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado por estar aqui com a gente. Ajuda a gente a entender esse mercado que está persistindo aí nessa pressão, Felipe. O que está acontecendo? Olá, Alex. Olá a todos que estão nos acompanhando. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui para a gente poder conversar um pouquinho a respeito do mercado. Bom, Alex, é isso aí. Hoje, na Praça de Referência, Praça de São Paulo, a gente vê um cenário baixista ainda atuando forte no mercado. É reflexo de um ano de descarte de fêmeas, de um ano de baixa com relação ao ciclo pecuário de preços. O IBGE divulgou ontem dados preliminares do abate de bovinos aqui no mercado brasileiro no segundo trimestre. Foi o maior abate com relação a volumes no segundo trimestre desde 2019. Então, isso tudo dá aí uma dinâmica que nos ajuda a entender um pouquinho desse momento que o pecuarista está vivenciando, em pleno mês de agosto, onde, em teoria, entre sapra já estaria pesando mais. As cotações estariam trabalhando, pelo menos em termos nominais, com um cenário mais firme de preços. E não é o que a gente vê aqui em São Paulo. No fechamento nosso, hoje, aqui, nessa sexta-feira, dia 11 de agosto, o BOE destinado ao mercado interno aqui para São Paulo, negociando próximo dos R$ 225 até R$ 230 por arroba. E o BOE China chega a negociar até R$ 235. Mas o relato que nós temos é que as indústrias, parte delas estão fora das compras, estão posicionadas e não vem a necessidade, nesse momento, de abrir preço. E aquelas que estão, hoje, atuando no mercado, estão tentando colocar uma pressão de baixo. Até há alguns negócios acontecendo abaixo da referência. 220, 215 chegou a ser reportado para nós nessa manhã. mas ainda sem volumes consideráveis de negociações. A próxima semana, talvez, a gente possa ver, talvez, uma movimentação nesse contexto, nesse rumo, de olho em como vai ser a questão de entrega por parte dos pecuaristas, pensando aí nas boiadas para a próxima semana e no desempenho também, olhando um pouco para o Dia dos Pais, no escoamento de carne aqui no mercado local. Pois é, Felipe, esse é um ponto importante. O Dia dos Pais tem sido visto, ou encarado, como um fator importante para enxugar os estoques que, até onde a gente sabe, estariam elevados e sendo difíceis de serem escoados por completo para o varejo. Mas até que ponto vocês aí na Scott acreditam que esse enxugamento de estoques pode acontecer, Felipe? Olha, Alex, deve acontecer algum enxugamento, mas parcial. A gente não deve ver toda a carne que está hoje na mão do frigorífico sendo comercializada, com destaque aqui a Praça de São Paulo. Por que a gente enxerga desse modo? Nós tivemos um mês de julho onde a competitividade frente a outras carnes, e com destaque a carne de frango, ela acabou piorando para a carne bovina. Então, para cada quilo de carcaça de boi inteiro no mercado atacadista de carne com osso que fosse comercializada, o atacadista poderia comprar até cerca de 3 quilos, 2,9, 2,8 quilos de carne de frango no atacado. Essa relação, ela vinha trabalhando mais próximo dos 2,3, 2,4 até o mês de julho. Então, houve aí um cenário de descolamento no mês de julho, com relação a essa outra proteína de origem animal, que acabou dificultando o atacado de carne com osso no fluxo de vendas, e isso fez com que a indústria, na aquisição de matéria-prima, tirasse o pé. Ou seja, na aquisição do boi gordo, a gente viu um cenário onde a indústria não conseguia trabalhar com preços maiores com esse escoamento no mercado interno. Ponto. Esse foi um dos fatores. Há perspectiva com o Dia dos Pais que a gente pode ter, sim, uma melhora de escoamento, mas essa melhora não deve ser suficiente para a gente escoar tudo aquilo que há no mercado hoje. Mas a competitividade com o frango mudou, melhorou um pouquinho agora em agosto, não melhorou, Felipe? Melhorou. Nesses primeiros 10 dias de agosto, esse é um ponto que a gente pode ter aí, dando um dinamismo um pouco melhor para a carne bovina, nesses primeiros 10 dias de agosto, a gente viu a carne de frango no atacado, tendo incremento nos preços, chegando aí a 6,25, aproximadamente, segundo o nosso levantamento, para o frango inteiro aqui em São Paulo, na Grande São Paulo, como referência, e a carcaça bovina trabalhando com preços lateralizados. A gente fala hoje de uma referência aqui para a carcaça bovina entre R$13,00 e R$15,00, dependendo aí do corte. Então, se for o boi inteiro hoje até R$15,65, um boi castrado até R$15,65, o boi inteiro R$13,40 até R$14,00, a gente chega a ter essa referência aí como um balizador. E essa métrica que vinha dentro dos R$2,9,00, ela se estreitou agora em agosto para cerca de R$2,7,00, R$2,6,00 quilos de frango para cada quilo aí de carcaça bovina. Então, a gente pode ter sim uma melhora, mas a gente não acredita em uma melhora significativa, pensando em mercado doméstico no aspecto escoamento. Até porque a gente tem que levar em conta, Alex, que esse ano, com relação à oferta, a gente está tendo um peso um pouquinho grande também do lado da exportação. Já há o critério maior oferta chegando ao mercado, a gente já imaginava esse contexto pelo descarte de fêmeas, está se concretizando, os números oficiais mostram isso. Aí vem a questão da exportação. Estamos com volumes interessantes, mas abaixo dos que foram praticados no ano passado, em função do caso de vaca louca que nós tivemos no primeiro trimestre. Isso acabou impactando um pouco o desempenho dos nossos embarques. Agora, em agosto, os números preliminares são animadores em termos de escoamento. A gente teve aí na primeira semana do mês de agosto cerca de 10,3 mil toneladas de exportadas, segundo os dados da SESEC, contra uma média de 8,8 no mês de agosto de 22, que foi o melhor mês da nossa história. Então, em termos de escoamento no mercado externo, a gente pode ver aí um contexto favorável, só que pensando para a indústria em remunerar mais o produtor, ou seja, ter que pagar mais pela rouba para se ver aí com essa exportação mais aquecida em termos de estoque, que o preço teria que melhorar. E não é isso que a gente está vendo. Nesse primeiro momento, então, pelo que eu estou entendendo, o importante é enxugar esse estoque que está sobrando aí nos frigoríficos. Exatamente. Seja no mercado interno ou através de um mercado externo. E aí o enxugamento desse estoque, a gente vai passar pelo fator também precificação. Quando a gente olha para a exportação, o desempenho vem interessante, ele pode ser um mês de agosto bem forte com relação à exportação, se a gente seguir nessa média que a gente teve nos primeiros dias, mas com preço cerca de 17% abaixo da referência de um ano atrás. Então, esse preço em dólar, com o dólar abaixo da referência, isso não dá à indústria frigorífica margem para ela adquirir boiadas, mesmo aquelas boiadas até quatro dentes, com preços acima do que ela está praticando hoje. Então, a gente está vendo um contexto onde o enxugamento desses estoques no mercado interno está sofrendo aí com uma certa dificuldade, da gente ver uma melhora nesse aspecto, e quando a gente olha para a exportação, o contexto tem sido o mesmo. Então, essa depressão tem sido causada muito em função desse alto estoque que a gente vê hoje na mão das indústrias, e de uma remuneração menor quando a gente fala pensando em exportação, mesmo com volume maior. Então, esse quadro tem ditado o ritmo do mercado do boi gordo, e para esse enxugamento talvez vir melhor, e ele tende a ser melhor no final do ano, os dados mostram isso com relação a escoamento no varejo, a gente tem dados oficiais que mostram o melhor dinamismo de consumo entre outubro e novembro no mercado interno, por uma série de fatores macros. Há um dinamismo melhor para volumes exportados no segundo semestre, quando a gente leva em consideração o mercado China, mas a gente... Há de se confirmar, né, Felipe? Há de se confirmar, há de se confirmar. Porque o descarte esse ano foi muito forte, do mesmo modo que a retenção lá em 2021, ela foi a maior retenção desde 2003, nós devemos ter o maior descarte desde 2003 nessa temporada. E isso leva a um aumento de oferta significativo no mercado. E aí por onde vai passar? No varejo. Se a gente não vê... Os preços estão caindo no varejo? Estão. Mas se a gente não vê os preços chegando ao consumidor final de maneira mais acessível, talvez esse enxugamento demore mais a acontecer pensando em mercado interno. Porque na exportação, eu acredito que é a atuada que a gente vai ter. Essa é uma colocação, inclusive, do Paulo Sérgio Travagini. O Paulo está acompanhando a gente aqui pelo chat do YouTube e ele está dizendo que o problema é que o varejo não está repassando esses preços para o consumidor. Faz sentido essa análise, Felipe? Faz. Esse ponto que o Paulo trouxe aí faz sentido. O que aconteceu, Alex? Com o movimento de alta da roupa do boi gordo em função da retenção de fêmeas entre 2019 e 2021, a aquisição da matéria-prima ficou mais cara, com o mercado doméstico fragilizado em função da pandemia e a exportação foi o carro-chefe. Havia ali um contexto de urgência pela China, por conta da PSA por lá, que fazia com que a China pagasse aquilo que fosse necessário para manter um abastecimento interno. Ponto. E aqui no mercado interno, a coisa para o varejo, digamos assim, ela deu uma azedada. Em termos de margem bruta, os anos de 2019, 2020 e 2021 foram os piores anos com relação à margem bruta para o varejo, tomando como base São Paulo, está aí margem bruta. Preço do varejo com relação ao mesmo corte dentro do atacado de carne sem osso. Levando em consideração essa margem bruta, foram aí os piores desempenhos que a gente teve nos anos de 2019 e 2021. E a partir de 2022, o varejo voltou a retomar essa margem bruta. Lembrando que a margem bruta não corresponde à questão de lucro, porque a gente tem que descontar ainda todos os custos da operação envolvidos. Enfim, só fazer uma análise desse parâmetro, ela retomou essa margem em 2022 e agora ela está conseguindo manter esse patamar e até em alguns momentos, através de promoções pontuais, com a forte queda que ela teve ao longo da cadeia, ao longo do preço do boi, do preço da carne no atacado com osso e do atacado sem osso, ela está conseguindo trabalhar com uma retomada de margens que foram perdidas entre aqueles dois anos que eu acabei de comentar. Então, passa muito pela mão do varejo, os preços estão caindo no varejo, estão, mas não na mesma intensidade. Enquanto a gente teve os cortes no atacado de carne com osso, a carcaça no atacado com osso, caindo cerca de 22%, se a gente for pegar alguns cortes no varejo, eles cederam, isso em 12 meses, eles cederam cerca de 7% a, no máximo, 8% no mercado varejista. Então, a intensidade do repasse, ela não foi a mesma dentro da cadeia de produção e isso é que está sendo um dos grandes dilemas para a gente ver essa dificuldade também no escoamento que a gente tem observado hoje. Muito bom. Felipe, então já entendemos que precisa, o primeiro passo é enxugar estoque. Segundo passo é entender qual o tamanho da oferta no segundo semestre. Esses preços atuais desestimularam o confinador a ponto de reduzir a oferta lá na frente? Alex, vamos lá. A gente está com o Confina Brasil rodando, a expedição aqui da Scott Consultoria que mapeia a pecuária intensiva do Brasil e a gente já tem algumas informações preliminares. O que a gente sentiu? Os confinadores de maior porte, eles mantiveram a sua capacidade produtiva e alguns boiteis, ao invés de prestarem serviço a terceiros, trabalharam com a compra de boiadas e com a alimentação mais em conta, confinaram. Por quê? Esses produtores de maior porte, eles têm uma capacidade de negociação relativamente maior. Então a gente chega a ver que, em alguns casos, entre indústria e confinadores, há parcerias ocorrendo para entrega de boiadas a preços relativamente acima das referências de balcão vigente no mercado. Então, para esse segmento, a gente vê um cenário até de estabilidade com relação à oferta de boiadas para esse segundo semestre, para esse restante agora de giro, pensando no segundo giro de confinamento. Mas quando a gente analisa aqueles produtores de menor porte, eles já não devem vir com um alojamento de cabeças na mesma proporção do ano passado. Este vem desestimulado porque não tem o acesso a esse mesmo tipo de opção, digamos assim, para que ele possa negociar suas boiadas. Por quê? Para a indústria frigorífica, há aí um certo conforto do lado de escalas. A gente tem relatos de indústrias que já têm escalas programadas, mas ainda sem precificação com relação a essa programação. Por quê? Seus parceiros e indústrias que, lá atrás, já conversaram com seus parceiros e falaram, olha, a gente consegue remunerar esse ano na máxima, pensando para você ao longo da temporada, tanto. O confinador, sabendo do momento que talvez ele fosse vivenciar para os custos que caíram bem, fez as contas, fez o dever de casa e fechou ali o negócio. Quando a gente olha hoje para a Bolsa, olhando para o mercado futuro, a gente vê um mercado onde a conta não fecha, para quem não teve essa opção que eu acabei de citar, para quem não conseguiu fazer isso. O confinador hoje está vendo um mercado profísico, no mercado futuro, olhando para o físico, abaixo da referência, trabalhando com 218, 220 no fechamento de ontem na B3. Então, há aí uma certa incógnita ainda com relação ao confinamento. O que nós temos de dados, até o momento, pensando no Confina Brasil, que já passou por boa parte do centro-oeste do Brasil e do sudeste também, é esse quadro de grandes confinamentos conseguindo operacionalizar bem esse ano, por conta de volume de entrega de boiadas e aí parceria com as indústrias, e os pequenos mais retraídos em função de todo o quadro que a gente está vivenciando. Então, eu diria que talvez é um quadro de estabilidade com relação à oferta para o restante dessa temporada. Eu não apontaria em alta com relação à oferta e aí até estabilidade é uma possível queda com relação à oferta de boiadas nesse segundo giro de confinamento. Mais do que nunca, precisamos reativar as demandas, então, seja a demanda interna, seja a demanda de exportação. e a expectativa de vocês, você já falou sobre isso, que o cenário geralmente é positivo para as demandas no último trimestre, mas a expectativa de vocês é de que esse cenário se concretize aí na Scott, Felipe? Alex, a gente acredita nesse quadro, só que tem o dilema de oferta esse ano ter sido acima do que nós vimos no ano passado. A gente tem dados macroeconômicos relativamente favoráveis, pensando em melhora de escoamento, e que dados são esses? Desemprego atingindo uma das mínimas desde 2014, agora nos últimos dados divulgados pelo IBGE. O PIB do Brasil, levando em consideração os últimos boletins focos, mês a mês, semana a semana, com incremento com relação ao crescimento do nosso produto interno bruto, perspectiva de uma queda, pensando em taxa Selic, ou seja, obtenção de crédito talvez um pouco mais acessível até o final do ano, mas a queda não deve ser tão expressiva quanto no ano de 2024, então, é um ponto que talvez não influencie tanto no primeiro momento, mas isso tudo nos leva a crer numa percepção, pensando em mercado interno, que pode dar um quadro de melhora com relação ao poder adquisitivo aqui, mas há de se pesar o critério oferta e o critério exportação daqui para frente. Se a exportação conseguir enxugar um pouco do excedente que a gente está tendo nos próximos meses, e agosto, setembro, outubro, novembro são meses que a China tradicionalmente compra mais de nós, e isso pode acabar favorecendo com uma retomada no mercado doméstico e talvez dar um pouco mais de firmeza com relação aos preços no atacado e aí refletir um pouco no mercado do boi. Mas o quadro que a gente tem hoje reflete que, apesar de uma melhora de demanda adiante, a oferta vai acabar tendo um peso maior na nossa percepção, tá, Alex? Mas hoje, por exemplo, Felipe, quando a gente olha mercado físico e mercado futuro, a gente observa que os preços estão bem alinhados, o futuro até abaixo do que está sendo praticado no mercado físico. Dá para esperar uma mudança, uma inversão dessa tendência aí para o final do ano? Alex, dá. A gente pode até ter esse cenário de inversão, mas eu diria que hoje, há pouco mais de dois meses atrás, a gente comentava que uma máxima para São Paulo que as indústrias talvez trabalhassem para outubro com uma menor oferta chegando e melhora de demanda seria aí nos 270, 260 reais. Hoje, essa máxima talvez pode trabalhar mais próximo dos 250. Mas, ressalvo mais uma vez, a oferta esse ano deve pesar mais, mesmo com o incremento de demanda. Então, a gente deve ter um ano com uma demanda relativamente aquecida, pensando em mercado externo, com preços menores, e isso tira a margem para a indústria pagar mais. E no mercado doméstico, a mesma coisa nesse contexto. Mas tem mais boi sendo oferecido. Exato, tem mais boi e mais carne chegando. Se a gente for levar em consideração, esse ano vai ser um ano em que a oferta vai acabar tendo um peso maior, principalmente porque com mais oferta, a gente vê os compradores ofertando menos com relação a preço da nossa carne. A China pagou agora em julho um dos menores preços com relação à carne bovinda brasileira nos últimos anos. O preço médio nosso, estou até com o dado aberto aqui, o preço médio da nossa carne exportada em julho de 2023, ele trabalhou abaixo da referência de abril de 2021. Então, a gente vê um quadro de depreciação pensando em pagamento do mercado externo, que também tira o apetite da indústria, mesmo com uma maior demanda que deve vir adiante. Então, com um dólar mais baixo, com Yuan perdendo força frente ao dólar, nesse primeiro semestre, a gente viu a moeda chinesa perdendo um pouco de força frente ao dólar. Isso tudo acaba diminuindo o poder de compra do chinês e colocando aí um entrave para pagar mais para nós. E mais uma vez, o critério de urgência pensando em exportação passou. E aí o mercado doméstico hoje tem tido uma relevância muito grande porque a margem acaba ficando interessante novamente aqui, enquanto nos últimos anos a gente não teve essa margem tão interessante pensando em mercado interno. Então, é um quadro aí que para esse ano está sendo bem desafiador não só para o pecuarista, mas também para a indústria com relação a como lidar com toda essa baixa com relação à margem que ela está tendo em função desse quadro que nós estamos vivenciando. Então, uma revisão no teto de preço para o final do ano que podia ser ali nos R$260, R$270, recai aí para R$250, teto para final de ano, certo? Isso. Se a gente fosse ver uma retomada que eu acredito que a gente não deva ter nesse contexto com maior oferta, mesmo com incremento de demanda, seria esse o limite que a gente tem ouvido aqui com relação aos compradores de boiada. E isso também dependendo um pouco de um outro fator que é o dólar. Pensando aí em China, se o dólar cai, é ruim pensando na margem da indústria exportadora. Então, um dólar mais próximo dos R$5,00 pode fazer com que a indústria talvez se anime um pouco mais a depender do quanto o mercado externo passar a pagar. mas, mais uma vez, esse ano eu acredito que a gente não deva ter esse contexto. Deve ser um ano pensando aí nos próximos dias talvez de preços mais lateralizados e com altas se acontecerem bem moderadas, tá Alex? Boa. Bom, pessoal, aqui no chat do YouTube, Dário dando bom dia para a gente, bom dia para você também, Dário. O Aldevino Neuman, ele é lá de Nova Mutum, no Mato Grosso, ele quer saber como é que está a previsão de chuva para setembro, porque ele está desanimado com a pecuária dele e sem lucro e sem esperança. Eu acho que ele está querendo chuva logo para fazer o pasto logo e deixar o boizinho quieto lá, né Felipe? É Alex, e até pensando nessa questão de chuva, vou dar uma pincelada aqui, mas os últimos mapas meteorológicos mostravam aí talvez um quadro de chuvas abaixo da média histórica, abaixo da normal climatológica para o mês de setembro, para boa parte do Brasil Central. Então talvez esse fator tenha que ser acompanhado pensando na pecuária, na oferta da safra de capim da próxima temporada e isso refletindo um pouco também já nos efeitos do El Ninho. Mas aí é um assunto para uma outra prosa, mas pelo menos os dados que a gente observou até a semana passada apontavam para esse quadro de chuvas abaixo da normal e com temperaturas mais elevadas nos próximos meses até outubro praticamente. Pois é, mais um problema. Enfim, Felipe, a gente está aqui, obviamente, ninguém quer, todo mundo está torcendo para que as atividades econômicas sejam retomadas de forma consistente, que o produtor possa ganhar dinheiro, afinal de contas é isso que importa no final do dia. A gente agradece muito a sua participação e eu faço questão de frisar aqui que é sempre bom te ouvir porque a gente tem ali aquele choque de realidade no dia a dia. Às vezes a gente está contando com alguns cenários que acabam não acontecendo ou ficando só nas nossas expectativas. A gente tem que ser realista e tem que trazer a realidade para o mercado e o pecuarista tem que, a partir dessas informações, traçar o seu melhor planejamento para evitar prejuízo. Exatamente, Alex. E o ponto que a gente tem que levar em consideração, o mercado é um organismo vivo. Então, o que a gente está falando hoje, ele vale para hoje e daqui a uma semana a gente sabe que pode ter algum fator no mercado que venha movimentar. Pode ser que tivemos um novo surto de peste suína africana na China que acabou movimentando também o mercado. Aqui no Brasil algum fator acabou fazendo com que a economia girasse acima das expectativas. Enfim, o mercado é mutável e a gente tem que levar em conta que essas informações elas valem para hoje e a tomada de decisão ela tem que ser sempre pensando no horizonte de longo prazo, principalmente na pecuária de corte. A gente comentou aqui já ao longo do ano com vocês sobre a oportunidade de estoques de arroba pensando no próximo ciclo de alta. Por quê? Quando a gente está no fundo do poço a única saída que a gente tem é para cima. Então, em algum momento a gente vai voltar a ter uma retomada de preços no mercado pecuário. Isso vai acontecer em 2024 talvez já seja um ano de preços mais lateralizados em que essa pressão baixista não atue tão forte no mercado do boi por conta do reflexo do descarte de fêmeas de 2022. Enfim, o pecuarista ele tem que lembrar disso que quando a gente chega no fundo do poço ele só pode ter um caminho que é para cima e no momento em que a gente está no fundo do poço é o momento mais propício para a gente estocar roubas, fazer aí um bom movimento com relação à aquisição de gado mais jovem para quê? Para surfar a próxima fase de alta e quando ele estiver na fase de alta segura um pouquinho o pé na aquisição de reposição porque essa reposição ela vai estar muito cara e dificilmente a conta vai fechar no próximo ciclo de venda da sua boiada então seria um momento mais propício para ele investir na fase de alta dentro da sua propriedade em expansão da capacidade de suporte da sua pastagem enfim nadar contra a maré é fundamental eu sei que hoje é fácil a gente falar é difícil no momento da tomada de decisão a gente conseguir fugir um pouco daquele efeito de manado que quando a gente vê o preço derretendo na tela a gente se esquece que o mercado do boi ele não vive só de um ano é diferente do mercado do frango do suíno em que em um intervalo curto de tempo você já tem o seu produto terminado ali e o produtor tem que se lembrar disso que o fundo do poço ele chega ele provavelmente deve chegar aí nos próximos dias e daqui do fundo do poço é só pra cima que a gente pode ter esse caminho quando esse pra cima vai se concretizar e quando ele vai acontecer a gente tem aqui as nossas perspectivas ali de virada de ciclo entre 25 e 26 e cabe aí ao produtor ir acompanhando e tomando decisões que façam com que ele surfe bem esse momento lá na frente e consiga otimizar os seus resultados é isso aí é isso que é importante Felipe obrigado meu amigo volte sempre um abraço uma boa tarde Alex bom fim de semana a todos pra você também tá aí Felipe Fabio analista de mercado da Scott Consultoria dando um show de informação trazendo cenários muito pertinentes enfim tudo que está acontecendo com a pecuária em relação a preço formação de preço pressão sobre a rouba do boi gordo e as tendências para os próximos os próximos meses tudo didaticamente explicado aí pelo Felipe Fabio a gente vai ficando por aqui eu agradeço muito a sua atenção e audiência e na sequência tem João Batista João Batista Olive com tempo e dinheiro continue com a gente se inscreva em nossas mídias sociais no facebook notícias agrícolas no instagram arroba notícias agrícolas e no nosso twitter arroba notiagri e para não perder nenhum vídeo não se esqueça de nos acompanhar no youtube e na twitch notícias agrícolas oficial